Vivem nas aldeias da Serra d'Arga distantes dos grandes centros e na sua maioria sozinhos ou isolados. Os militares da Guarda Nacional Republicana são visita frequente e é com eles que a população mais idosa partilha as conversas e as preocupações do dia-a-dia. Não devem ter vergonha, porque isto não acontece a qualquer pessoa e nós já nem te queria dizer nada. Porque isto fomos levados na rede. É tudo para evitar as burlas, para não dar conversados conhecidos. Pronto, essas situações já sim. Com a presença constante da GNR e com os conselhos que são dados, nas aldeias da Serra d'Arga a população sente-se mais confiante e mais segura. Eu gosto muito desta área, gosto de dizer senhora, mas é tão só, estamos tão sozinhos. Por isso, havia de haver gente, gente, por aí vai, porque acho que não tinha medo de noite. E o que é que acha destas visitas da Guarda Nacional Republicana? Poder andar por aí uma voltinha é bom. Sendo estes conhecidos, a gente ainda lhe oferece um copo. Eu gosto de ver as pessoas assim. Estas pessoas são pessoas internas, pode-se ver. Olha, sacando bem por aí umas que não valem nada, estas é que fujo logo para a casa. E moro eu sozinha, eu e Deus. Está a vizinha, mas a vizinha também mora sozinha. Vem o filho às tantas. Aqui é tudo, tudo velho. Somos todos velhos. É por isso que estas visitas são importantes? Muito, muito mesmo. Eu até gosto muito que venham. Eu gosto muito que eles apareçam por aí. Quais são os conselhos aqui que a GNR lhe costuma dar? É que não abre a porta a ninguém, desconhecido, que fale sempre de dentro, que não saia para fora, sem saber quem é. E assim, muitas coisas por aí fora que a gente não deve fazer. Os militares do destacamento territorial de Viana do Castelo sobem à Serra d'Arga e são por vezes a única companhia da população mais idosa. Uma iniciativa que se estende a todo o país. No mês de outubro, as visitas são reforçadas no âmbito da Operação Censo Sénior da Guarda Nacional Republicana, que tem como objetivo sinalizar os idosos que vivem sozinhos ou isolados e garantir melhores condições de segurança a este grupo da população. Nesta Operação Censo Sénior, que é uma operação a nível nacional que se realiza durante todo o mês de outubro, faz o apanhado, o balanço geral destas sinalizações e intensificamos um pouco mais, mas ela é feita ao longo de todo o ano. Todo o ano, se tivermos algum idoso para sinalizar, acabamos por fazer isso. Estes idosos que nós sinalizamos são idosos que estão sozinhos ou isolados e que têm alguma vulnerabilidade do ponto de vista da segurança. Estamos a falar que são idosos que podem ter alguma propensão a sofrerem algumas agressões, furtos, burlas. O nosso grande objetivo é sinalizá-los para podermos fazer visitas de forma regular e fazermos essas visitas aconselhando-os a terem comportamentos de segurança que não ponham em causa ou em risco a sua própria segurança. Os militares da GNR vão realizar um conjunto de ações junto das pessoas idosas, privilegiando as que estão em situação vulnerável e as que vivem sozinhas ou isoladas. Estas visitas têm como objetivo reforçar os comportamentos de segurança que permitem reduzir o risco dos idosos em se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla ou furto, e ainda relembrar a importância de manter as medidas de prevenção em relação à pandemia de Covid-19. Ainda não. Ainda não. 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 Obrigado.